Da volta à página nacional para informar que foram impulsados os membros integrantes do recém-criado Instituto Nacional de Medicina Legal e de Ciências Forenses. No ato Ineida Cabral, presidente impulsada do Instituto, apontou como principais perspectivas para o mandato a criação de uma base de dados com o perfil de DNA para fins da identificação e a criação de delegações nas outras ilhas. A nova presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses avançou durante o seu empolgamento que a missão do Instituto é reunir evidências necessárias para o apuramento da verdade em matéria do combate ao homicídio, crimes sexuais, crimes patrimoniais e ligados ao tráfico de estupefacientes. Segundo a presidente, a instituição possui inúmeros desafios, sobretudo no que concerne a dar respostas aos cidadãos que de forma geral na matéria civil e criminal procuram o serviço. Outro sim, esta resposta estende-se também às solicitações de outras entidades, sejam elas as magistraturas, do Ministério Público, do Tribunal, dos órgãos da Polícia Criminal, Polícia Nacional e Judiciária, do Instituto da Criança e do Adolescente e das instituições ou instalações de saúde. Constitui também o outro importante desafio do Instituto, a médio e longo prazo, a criação de delegações nas outras ilhas, atendendo a natureza, a arquipelagem do nosso país. A responsável máxima do Instituto diz terem também como perspectiva a criação de uma base de irados para fins de identificação civil, desastres em massa, acidentes, erupções vulcânicas e para fins de investigação criminal. Em seu turno, a ministra da Justiça afirmou que a entrada em funcionamento do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses irá contribuir para a redução de dependências processuais e para a promoção de formação e de investigação científica nesses domínios. Joana Rosa disse que o Instituto irá dispor de serviços descentralizados em todas as ilhas. Aliás, devo referir que a instalação do Instituto consta do Plano Nacional de Redução de Dependências, elaborado conjuntamente pelos Conselhos Superiores da Administratura Judicial e do Ministério Público e do Ministério da Justiça, como uma das medidas centrais no combate à morosidade processual, o que bem se compreende pelas razões atrás aduzidas. O Instituto exerce jurisdição em todo o território nacional, pelo que irá dispor de serviços desconcentrados em todas as ilhas, que funcionarão junto às estruturas de saúde locais e com o apoio do seu corpo técnico, garantindo-se assim, de forma sustentável, a prestação de serviços periciais médico-legais e forenses em todo o país. Tenho que realizar uma ação de formação, já em curso há mais de um ano, de um grupo de médicos e técnicos ligados ao setor da saúde, a frequentar a formação em especialização médico-medicina legal. O curso estará a caminhar para o seu fim. Segundo o governo, a implementação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses vai custar 146 mil contos e será faseado ao longo de 10 anos. O Instituto ficará nas antigas instalações da Universidade de Cabo Verde, no Palmarejo, na cidade da Praia.